Pessoal, muito bom dia! Quem frequenta o canal já sabe, né? Que um vídeo é quase ligado no outro. Parece uma novela isso aqui. Cenas dos próximos capítulos. Quem lembra que o Pedro, nessa semana, teve que trocar sozinho o atuador hidráulico do Ford Ka? Pois é. Pensa no bicho difícil de trocar. É mais difícil trocar de um Ford Ka do que desse bicho aí. Mas não é de atuador que a gente vai falar hoje, não. Nós vamos falar o que é que leva o carro a ficar sem embreagem. O primeiro é quando ela acaba totalmente. O disco dela já era. E essa técnica que vocês vão aprender hoje não adianta. Se o seu disco acabou, não adianta. Mas se você está com um problema de vazamento hidráulico, ou se a sua embreagem ainda é daquelas que tem cabo, essa técnica é para você. Funciona. Eu mesmo já usei, parei o carro nessa posição, porque foi nessa posição que eu deixei esse carro uma vez. Eu dirigi em torno de 80 quilômetros, sem embreagem. Sabe quantas vezes eu precisei passar a marcha? Seis vezes. Ah, mas você estava sem embreagem e passou a marcha seis vezes? Sim. Agora nós vamos botar o carro lá na rua e eu vou explicar para vocês essa situação. Abaixo. Gente, para vocês verem, não adianta pisar na embreagem, vamos fazer de conta que não tem. Está desengrenado, pé no freio, solta o freio de mão. Essa caminhonete, eu podia ter feito no Ford Ka, que é muito mais leve, mas eu preferi fazer na caminhonete para vocês verem. Com um carro grande e pesado desse é possível fazer, com um carro de passeio é muito mais fácil. Ela estragou comigo o rolamento, o rolamento, o colar da embreagem. Esse carro é um carro mecânico, com embreagem mecânica. Não tem nada automático aqui. E o sistema de atuação é hidráulico. Igualzinho, o do Ford Ka é igualzinho que eu mostrei. Nos carros que tem cabo, geralmente quebra o cabo. Lá na frente, no encaixe da caixa do motor, tem um garfim e lá quebra. Mas nem por isso você vai deixar o carro em casa. Primeiro nós vamos botar o carro na rua. Isso pode te tirar de um lugar perigoso, fora de hora. Pode te economizar um dinheiro de reboque. Pode ser excelente você saber fazer isso. Nós vamos pôr primeiro o carro na rua. Não vou usar a embreagem. Liguei o motor. O ideal, quando você está com o carro todo funcionando direitinho, é você pisar na embreagem, para você tirar o peso para o motor ligar. Mas como estamos simulando uma falta de embreagem, não vamos usá-la. Eu deixei ela nessa posição no dia que ela estragou, porque eu precisava de voltar em Belo Horizonte, no dia seguinte. 80 quilômetros de distância. Então essa foi a manobra que eu fiz. Parei ela na rua. Agora eu vou ali fechar o portão, e a gente vai continuar o vídeo. Gente, o motor está ligado. Sair de casa, o motor está ligado. O que você vai fazer? Desligar o motor. Porque com o motor ligado, você não vai conseguir pôr primeiro. Entendeu? Pôs a primeira. Tiramos o freio de mão. Prontinho. O carro já está engrenado. É a mesma manobra que você faria se estivesse ligando o carro engrenado na chave. Só que aqui vai fazer uma diferença. Você vai fazer uma coisa diferente. Você vai encostar aqui, ó. Levemente o pé no acelerador. Mas leve, tá? E vamos tentar ligar o carro. Prontinho. Já está andando. Viram aí? Mostra aí pra eles. O pé da embreagem está longe, ó. Tá? Você tem que saber o percurso qual você vai fazer. Eu saí de casa quatro e meia da manhã. Observe que ainda estamos de primeira marcha. Porque é só a subida aqui. Eu conheço o percurso. Era quatro e meia da manhã. Eu tive que sair quatro e meia da manhã pra quê? Pra eu não ter gente no meu caminho. Pra eu fazer a viagem sozinho. Aqui, ó. Já vou puxar a segunda. Mostra pra eles, ó. Você vai tirar o pé do acelerador. Tá retinho aqui, ó. Tira o pé do acelerador. Puxa a segunda. Não foi. Acontece. De novo. Vamos ligar do mesmo jeito. Agora a gente já está numa situação meio que de subida. Aqui, ó. Vamos pôr a primeira. Pronto. Liguei ela de novo. Eu não deixei cair a velocidade o suficiente pra pôr a segunda marcha nela. Por isso que eu falo com vocês. Da necessidade de você conhecer o percurso. É muito ruim andar de primeira. Nós vamos trocar de marcha. Só que eu vou trocar num lugar com um pouco mais de sossego. Por preferência, um lugar mais reto. Eu fui daqui em Belo Horizonte. De terceira e quarta marcha. De terceira e quarta marcha. 75 quilômetros de distância. Primeira. Você pode te economizar um dinheiro do reboque. Vamos pôr a segunda aqui, Pedro. Na reta pra eles verem. Deixa cair a velocidade. Entrou a segunda. Tá vendo? Por ser um carro mais pesado, é mais chato de fazer. Num carrinho de passeio, é simples. Pronto. Já não tá mais esgoelando. Tamo andando. Tudo de segunda. A gente consegue colocar até a terceira. Mas como a gente tá na estrada de chão, eu não vou conseguir colocar a terceira. Vocês observaram que eu não tenho como, né? Parar direitinho no quebra-mola e fazer o quebra-mola como é que manda o figurino, né? Você tem que diminuir sua velocidade e passar o quebra-mola de qualquer jeito. Isso é só pra você não ficar em pé na rua. Eu vou mostrar pra vocês caso você chegue num cruzamento. Ou num sinal. Num semáforo. Como você faz. No próximo cruzamento ali agora vai ser fácil de eu mostrar. Continuamos de segunda marcha. Continuamos de segunda marcha. Quebra-mola. Ó, o cruzamento chegou. Olha aqui, meu irmão Pedro. Mostra pra eles. Pé no freio. Pronto. Desengrenei o carro. Pronto. Aqui é uma descida. Não preciso fazer mais nada. Eu só preciso parar na parada obrigatória. Conferir um lado, conferir o outro. Conferir os dois lados. Por isso que eu falo com vocês. Tem que esperar o horário mais propício pra você fazer esse tipo de coisa. Primeira de novo. Nós vamos ligar o carro daquele jeito. Pronto. Não tem como ser mais fácil do que isso. Tá vendo? Segunda. Vira uma coisa automática. Continuamos na segunda marcha. Vamos tentar pôr a terceira. Pronto. Já entrou a terceira. Você tem que tomar muito cuidado. Porque a velocidade que o motor está girando vai influenciar na sua troca de marcha. Ah, eu falei pra vocês que eu fui e pisei seis vezes na embreagem. Agora eu sei. Igual eu falei, o nosso estragou o atuador, né? O colar. Então toda vez que eu pisava eu escutava um barulho de ferro moendo. Então eu pisei o mínimo de vezes possível. Então eu gastei seis vezes em oitenta quilômetros. Terceira marcha, o morro é forte. Como eu já sabia que ia pegar o morro forte, eu já vinha acelerando. Pronto. Subi de terceira marcha. Eu tenho que fazer uma conversão ali agora. Eu vou ter que colocar a segunda marcha, Pedro. Mostra pra eles. Uma conversão à esquerda. A gente já vai começar a deixar o giro cair aqui. Giro caiu. Tá caindo, caindo. Tirei. Puxei a segunda. Pronto. Com antecedência. Pra não chegar em cima lá do cruzamento ou do lugar de eu fazer a conversão, eu tenho que ficar me batendo com o câmbio. Isso é uma manobra que você tem que fazer realmente em último caso. Não pega seu carro agora e vai lá testar isso não. Tá? Ainda mais se for um carro grande assim. Não compensa mesmo. Vamos ver se a portaria vai estar aberta pra gente passar direto. Senão a gente vai ter que arrancar daquele jeito que vocês viram. Vamos ver se eles vão abrir a portaria pra mim. Estou de segunda marcha ainda. Falo com vocês, a portaria está fechada. Vai dar uma buzinadinha. Vocês vão ver. Porra, abriu. A gente teve que parar. A antecipação é tudo. Ó, vamos pro terceiro. Prontinho. Viram? Eu vou virar aqui a esquerda. Já começo da seta. Olho pra um lado, olho pro outro. Retrovisor central. Aula de autoescola ainda, hein? Entrei no asfalto. Vamos pôr a segunda pra eles verem. Mostra pra eles a estrada. Eu vou tentar pôr a terceira. Terceira. Vamos tirar da terceira e pôr a segunda. Pronto. O carro quase parado, ele entrou a segunda. Então, vocês viram, é muito simples. Dá pra você se salvar no caso de necessidade. O ideal é que pra você fazer a manobra de ligar o motor, o carro esteja numa situação igual aqui. Uma descida. Olha lá, ó. Mostra pra eles. Vamos repetir o processo só de ligar. Põe a primeira. Pisa só no freio, porque senão ele vai descer. Agora você pode, ó. Já encostou. Acelera levemente. Pronto. O carro tá em movimento. Então, o vídeo de hoje, gente, é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais. Pessoal, então o vídeo de hoje é isso. Não usa essa manobra à toa. Você só vai usar realmente no caso de necessidade. Vale lembrar que a bateria do seu carro tem que estar boa, porque senão ela não vai conseguir rodar o motor. Mesmo ela estando boa, você pode acabar forçando o motor de arranque, pode acabar forçando a fiação e a bateria do seu carro. Porque essa manobra de ligar o carro engrenado causa aquecimento. Então você tem que fazer essa manobra o mínimo de vezes possível. Só pra te tirar do ponto A ao ponto B. E não tenta fazer igual o Wagner dirigiu 80km. Então, gente, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto.